A ESEC TV Os alunos do terceiro ano do curso de Arte e Design da ESEC desenvolveram ideias na área do Design e Cineografia destinadas à ESEC TV. Eles tinham que elaborar, pensar e projetar espaços que tivessem características mutantes. A ESEC TV, portanto, nós, fomos conhecer a Bonifratos Júnior, logo eles. É a descoberta de outra pessoa que não... Será que é uma pessoa? Será que é um ser psíquico? Será que é um pássaro? Aconteceu uma ação de formação sobre socorrismo, aqui na ESEC. Penso que esta temática é muito importante porque a esmagadora maioria da população devia ter formação nesta área e não tem. Os alunos apresentaram temas de Prokofiev, Piazzolla, Frank Sinatra, Metallica, Green Day e Carlos Payão, entre outros. Legenda Adriana Zanotto